Olá! Aqui é Ricardo Felgueira, seu professor de português. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os usos da palavra banda. A palavra banda tem vários significados, mas neste vídeo eu vou lhe ensinar os dois usos mais comuns. Primeiro significado. Veja esta imagem. Então, o primeiro significado é um conjunto de músicos que tocam diversos instrumentos. Sepultura é uma banda de rock brasileira. Agora, o segundo significado. Veja essas frases. Você pode me dar esta banda da laranja? Vou comprar só uma banda de frango. Então, você entendeu esse segundo significado? Nesses casos, banda significa metade. E nós usamos muito essa palavra com esse sentido. Nós usamos banda no sentido de metade quando algo está partido, está dividido de forma longitudinal. Vamos ver mais exemplos? A banda da maçã. Uma banda da maçã. A banda da melancia. Uma banda da melancia. A banda do pão. Ou uma banda do pão. Você quer o frango inteiro ou só uma banda? Ah, mas tem um detalhe aí. Banda no sentido de algo partido de forma longitudinal, não se refere somente a alimentos. Veja. Ele tomou só uma banda do comprimido. Qual seria uma frase equivalente? Tempo. Vou lhe dar três segundos para pensar. Ok. Ele tomou só metade do comprimido. Simples. E para a gente concluir essa aula, me diga se a seguinte frase está correta. Você pode me dar uma banda do seu dinheiro? Três segundos para você pensar. Ok. Você já sabe que isso está errado. E o certo é? Você pode me dar metade do seu dinheiro? Ok. Então, essa foi a aula de hoje. Gostou? Então, clique em gostei. Isso ajuda muito o meu canal. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau. Tchau.